Olá povo de Deus, como estão? Tudo bem? Estamos aí no penúltimo dia da nossa novena de Santa Terezinha das Rosas. Só lembrando a vocês que semana que vem a gente já vai começar a novena de Nossa Senhora Aparecida, tá? Aí vocês fiquem ligados aqui no canal, se vocês já não ativaram o sininho de notificação, ativem aí que semana que vem tem mais novena, tá? A gente vai começar de Nossa Senhora Aparecida. Vamos ler aqui algumas intenções. A Antônia tá falando Santa Terezinha do Menino Jesus, obrigada por graças alcançadas. A Thelma tá falando Peça a Santa Terezinha pela cura e libertação de Marlon, dos vícios e da vida financeira de Milena e minha cura de diabetes e da vida financeira. A Jaqueline tá falando Peça a Santa Terezinha do Menino Jesus que Gilvã Gomes tenha libertação e se livre dos vícios do cigarro, da bebida e que tenha mais amor com sua esposa. A Maria José está falando Santa Terezinha, pelos seus méritos, ajudai a Isabel contra a pneumonia, né? Que tá sofrendo de pneumonia. A Marinete tá falando Santa Terezinha do Menino Jesus, abençoe a minha vida e dos meus filhos Manolo e Felipe e meus netos, a Paula e Beatriz e minhas noras Natasha e Débora. Minha família e amigos, amém O Diego tá falando Sim, eu já ganhei a minha rosa e estou confiante que irei conseguir minha graça, amém. Que legal, né gente? É muito muito bom quando você ganha a rosa, você fica naquela expectativa e a gente consegue alcançar a graça. Se você ganhou sua rosa, pode ter certeza que você vai conseguir. Então é isso, vamos acolher todos os pedidos, todas as intenções e nesse oitavo dia rezemos por todos os encarcerados e pelos que se encontram presos em si mesmo e pelo pecado. Se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma ou da pessoa que você esteja em oração, ajudai minha fé e minha esperança, Santa Terezinha, cumprindo mais uma vez a promessa de que ficareis no céu a fazer o bem na terra, permitindo que eu ganhe uma rosa em sinal de que alcançarei a graça pedida. Rezaremos agora 24 glórias ao Pai em intenção de cada ano que Santa Terezinha permaneceu na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós E agora vamos rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Obrigada a você que esteve aqui mais um dia comigo rezando E amanhã eu aguardo vocês para o nono e último dia Da novena de Santa Terezinha das Rosas Até amanhã pessoal, tchau